Consumo, comprar gostoso, pra quem? Só se for pra você que escreveu esse texto, né? Porque pra mim não é. Olha, sofri uma bolsa branca de Nike. Ó a ideia. O meu instinto é quando eu leio essas coisas, eu passo mal, porque eu fico pensando na pessoa que escreveu e ela precisa de salvação. E eu não sei tocar, mas é tipo... Enfim, eu tenho isso. Olá, meninos e meninas, eu sou a Natália Arcuri, fundadora da Mipolp, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo e fui convidada pelo GNT para este Cansei de Cansar, onde a gente debate o que deixa o ser humano hoje cansado. Hoje a gente vai falar sobre consumo, que sob medida, com planejamento, é maravilhoso. Mas quando a galera não pensa antes de comprar, aí é pedir pra ser lascada. E se lascar demais, cansa, né? Se você já comprou pela internet, você vai entender do que eu estou falando. Uma pesquisa divulgada pela Ipsos mostrou que 47% dos brasileiros têm feito mais compras online do que faziam antes da pandemia. Você faz parte dessa estatística? A verdade é que dentro de casa a gente ficou mais carente. E infelizmente, pra muitas pessoas, aquela cumprinha online foi a única maneira que elas encontraram de satisfazer alguma coisa que faltava dentro delas. E elas apelaram pra quê? Pra cestinha de compras e o clique. E infelizmente, muita gente fez isso sem olhar pra aquele seu saldo bancário. E aí, como foi ver, tinha dívidas maiores do que era capaz de pagar. Eu sempre fico curiosa pra saber se as pessoas investiram o dinheiro delas em coisas que realmente elas precisavam, podiam e queriam ter comprado. Então nós vamos abrir o nosso chat agora. E eu vou, desculpa, fazer um pequeno teste aqui. O que essas pessoas comprariam com 500 reais? Estou curiosíssima pra descobrir. E eles não fazem a menor ideia de que vão encontrar a Nath do Me Poupe bem na frente deles pra investigar cada comprinha feita no silêncio de um clique. Ai, eu tô cansada. Vamos lá. Meu nome é Renata Nunes. Renunes, na verdade, nas redes. Eu tenho 39 anos e sou uma apaixonada por redes sociais. Oi, eu sou o Tito, eu tenho 26 anos. Eu sou criador de conteúdo na internet. Eu crio conteúdo pras minhas redes, pra marcas, eu trabalho com audiovisual. A minha relação com o ato de comprar, ela não é simples, não é fácil. Eu costumo dizer o seguinte, quem já teve essa questão do consumismo muito alto, como eu tive, essa coisa de viver comprando o tempo inteiro, eu falo que é difícil você virar a chavinha e falar agora passou, agora eu tô livre de tudo isso. Não é bem assim. Eu acho que antes da pandemia, a minha relação com comprar, tá muito ligada com sair e se divertir. Eu acho que eu geralmente comprava quando eu ia com alguns amigos numa loja ou saía pra ir num restaurante. Eu acho que o meu ato de consumo tava muito ligado a esse ato de também, enfim, habitar a cidade e descobrir coisas novas. Mas não sei, eu acho que eu também já comprava muita coisa online, assim, mas com certeza durante a pandemia isso aumentou, assim, acho que mudou muito a minha relação com o consumo de antes da pandemia pra agora, com certeza. Oi, Renata, tudo bem? Olá, Nath, que honra, o coraçãozinho tá aqui, ó. Me conta, quando você me viu aqui, o que passou pela sua cabeça? Nossa, aquela emoção, tipo, ídola. Tipo a Xuxa quando a gente é criança, sabe? Pelo menos na minha casa era assim. E aí, Tito, o que você fez na liquidação passada? É, como eu falei, eu tenho o hábito de comprar coisas muito estranhas. Eu compro um pouco no impulso. Eu sou muito ligado com tecnologia e eu piro, assim, sempre quando eu vejo o lançamento de uma coisa nova, vai, sei lá, um tecladinho, uma coisa pra minha câmera. Eu fico, tipo, criando a justificativa pra, tipo, preciso disso, isso vai mudar a minha vida. E muda mesmo? Mais ou menos. Me conta, você tá num desafio, se eu te desse 500 reais nas suas mãos hoje, o que você faria com esse dinheiro? Qualquer coisa, posso comprar qualquer coisa? Pode fazer qualquer coisa. Já sei. Metade eu iria comprar em ações ou em algum fundo, porque é uma coisa que eu aprendi através do seu canal. E eu tenho feito e eu senti o seguinte, né? Como eu sou uma ex-conclusiva por compras, né? Uma ex-consumista, eu senti que eu consigo liberar essa dopamina, essa coisa da compra, quando eu tenho essa compra mesmo sempre em investimento. Vou comprar uma blusinha, um sapato ou investir, ser sócia da empresa, né? Hoje, até quando a gente faz um investimento, assim, eu sinto essa coisa bacana. E a outra metade vai dar uma viagem que eu tô sonhando aí que aconteça logo que tudo acalmar. Eu estou chocada, Renata. Se eu te perguntasse isso dois anos atrás, o que você me diria? Olha, eu te diria que eu ia pro shopping, não, acho que eu ia pra algum outlet, biquíni e blusinha, biquíni, biquíni e blusinha, acho que é essa época. O desafio é o seguinte, se eu te desse 500 reais na sua mão hoje, o que você faria com esse dinheiro? Agora? Agora? Não tem, tá? Só pra você saber, não vai ter. Mas se eu... Ah, tá, tá. Quem vai trazer? Tito, você tem 10 segundos para me responder. Se você tivesse agora na sua mão 500 reais, o que você faria? A resposta certa, eu acho que eu deixaria aguardar, pensar depois, investir, sei lá. Eu acho que eu compraria um jogo de videogame. Ai, eu dei! Que eu ia precisar fazer, né? É, não tenta responder certo, é isso que eu quero saber. Tipo, o que você faria se esse dinheiro estivesse na sua mão agora? Não, eu ia comprar um jogo, já sei até qual é. Eu ia entrar ali e ia comprar. E ia no final de semana e ia jogar. Já tá na sua cabeça comprar esse jogo? Já. Então, olha só, você já tem um certo planejamento. Você já tem uma meta, que é esse jogo, custa quanto? Acho que uns 300. É caro, né, o jogo? Não sei. Você que me disse. É caro, é caro, tá, mais caro. Não, eu acho que é caro, acho que é caro. Você tem uma noção, assim, de quanto você ainda tem no seu guarda-roupa, em coisas e roupas que às vezes você nem usa? Então, sabe, Nath, de um tempo pra cá, eu vou dizer de um ano e meio, mais ou menos dois anos pra cá, eu criei algumas táticas, né, pra poder ter realmente o que eu uso. Eu vendi muita coisa nos últimos anos. Eu também doei, porque eu acredito muito também na doação. Pra entrar alguma coisa em casa, eu tenho que pensar muito. Pra você ter ideia, hoje eu tenho uma área do meu guarda-roupa de coisas que eu não uso, então durante um ano eu me obrigo a usar tudo. Então nesse último ano que eu não usei, eu repensei. Então hoje eu vou te dizer que eu acho que eu tenho, eu uso, olha, só coisa de inverno, né, às vezes esse ano a gente não teve inverno, eu tô rigoroso, eu tenho coisa pra viajar, às vezes pra neve e tal, mas de resto eu uso tudo. Então me conta, assim, de tudo que você já comprou, vai, nos últimos três meses, não vamos precisar ir muito longe não, tá? O que você fala? Nossa, isso aqui foi um dinheiro bem investido, me trouxe retorno. Olha, eu comprei um teclado pra eu, tipo, no trabalho, assim, ter um teclado melhor e tal, e isso foi um dinheiro que eu investi que eu acho que foi bom, assim, porque é um negócio que eu uso todo dia, é bem melhor do que o que eu usava antes. Eu sinto que até melhorou, tipo, antes eu trampava, tipo, no computador, no laptop, aí minha postura era pior, e agora eu comprei um monitor e um teclado. Aí isso, pô, foi um investimento, mas eu falei, é um negócio que eu passo todo dia ali, valeu a pena, assim, melhorou meu dia mesmo. Eu vou contar agora sobre a pior compra por impulso que eu fiz. Eu tinha mania de ficar lá fuçando no eBay, no eBay americano. Eis que surge uma bolsa da Chanel, branca, e aí comecei a dar lance no leilão. O que aconteceu? Eu ganhei. Na época, eu paguei cerca de 900 dólares, mais ou menos, numa bolsa branca de nylon. Quando ela chegou, eu tinha vontade de chorar. Isso porque o dólar nem era tão alto quanto hoje, né? Ele era menor. E aí eu usei, sei lá, duas vezes, ela encardiu. Eu levava em lavanderia, não tinha como lavar. Assim, erro. Mas sabe aquele erro? Você fala, não, não tô acreditando que eu fiz isso. Foi bem naquela fase que eu tava sofrendo muito com consumo e endividada, né? Ainda comprei à vista, porque pagando cartão, vem à vista depois, né? Não foi parcelado nem nada. Olha, sofri. Uma bolsa branca de nylon. Olha a ideia. Eu gosto de comprar coisas que são inúteis, mas é que eu acho engraçado e é legal. E como eu trabalho criando conteúdo, eu acho que às vezes é legal ter umas coisas inúteis. Ah. E divertido, de certa forma. Então, eu tenho um mini microfone, que esse sim foi um dos maiores. Cadê? Aqui, ó. Olha! É um mini microfone, mas foi um dos maiores investimentos da minha vida. Eu uso ele muito. Ele é sensacional e, enfim, tem um efeito visual fantástico. Aí eu tenho, tipo, instrumentos musicais que eu não sei tocar, que eu compro, que eu acho bonitinho. Eu comprei uma gaita também, que eu não faço ideia como toca, não sei nem que lado que é. Mas eu comprei, porque, enfim, tem esse aqui que é sensacional, que é o Kazoo. Esse eu sei tocar, porque é muito fácil. Ai, Tito. Enfim, e não acaba. Não acaba, Júlio. Tem uma caixa aqui, não acaba. Tem essa aqui, uma harpa de boca. Harpa de boca. Uhum. Que eu não vou nem tentar, porque, tipo, eu não consigo nem fazer sair som, mas é mais ou menos assim que a galera... Não, não tem o que falar. Eu tenho certeza que é um instrumento musical isso. Ou eu fui muito enganado, mas, sim, é um instrumento musical. Não é uma pinça, não é uma tesoura. É um instrumento... É, nossa. Não, não, é. Já vi vídeos no YouTube, as pessoas tocam isso aqui. Eu apenas nunca consegui, mas um dia talvez. Então, vou te dar uma dica, tá, Tito? Tô sentindo que você é um cara, tipo, super virado no girar, e é com vontade de fazer. E você falou que tem esse game que você quer. E se você tivesse um jeito de não pagar nada por esse jogo, você gostaria de saber qual é a solução que eu tenho? Seria do meu interesse, com certeza. Esse é o interesse. Então, tá. Minha sugestão. Pega esses três instrumentos que você acabou de me mostrar, coloca à venda hoje, e com todo o dinheiro que você conseguir, você compra o seu jogo e vai ficar zero a zero. Você vai ganhar dinheiro de um lado e vai comprar o game do outro. Esses três instrumentos pelo jogo que você quer. Você troca? Sim! Ah, é, 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 Tito! Eu não troco. Quero ver se essas coisas à venda amanhã na minha mesa, tá, Tito? Tá bom, combinado, combinado. Beijo. Vai ser um pouco triste, mas eu vou desapegar. Não, triste vai ser o dinheiro que você não tem agora. Isso é triste. É verdade. E você? Você fez alguma comprinha durante a pandemia que você se arrependeu? Quando você olha no seu guarda-roupa, no seu armário, tem um monte de coisa que você não sabe o que fazer? Dica da Nath. Venda e faça renda extra. Porque dá pra fazer muito dinheiro com aquele monte de coisa que você comprou e nunca usou. Comenta aqui embaixo. O que que você comprou? Vai que alguém tá querendo comprar aquilo que você não usa mais. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal do GNT. Tem tanta coisa bacana. Ah, presta atenção! Se inscreve no Me Pouco, o maior canal de finanças do mundo. Beijo pra você. Tchau.